Posso deixar de falar com o senhor em relação à depredação que ocorreu no domingo lá em Brasília. Sim. E principalmente em relação ao patrimônio histórico. Hoje a gente teve entrevistas aqui ao longo da programação com o presidente do IFAM, Leandro Graz. Ontem também a gente repercutiu a coletiva de imprensa. Porque já há um relatório, né? Com os danos patrimoniais. E secretário, cada peça, cada obra de arte, cada preciosidade. Cada pedaço da nossa história, né? Como é que você ouviu isso? Olha, eu não vi, eu chorei. Porque a primeira coisa que eu fiquei vendo e preocupado, obviamente, as cadeiras do Supremo, que tem um design muito importante para a história do modernismo brasileiro, ou de Cavalcante, ou mesmo as premiações, premiações dos prêmios, né? Os presentes internacionais que contam a nossa história. E, gente, aquela praça, patrimônio da humanidade, patrimônio modernista único no planeta. É preciso que pensar que, enquanto risco de patrimônio urbanístico, é só Brasília que nós temos. Ela é paradigmática para o Brasil. Ela é simbólica, ela é belíssima e é quase um lugar sagrado. Apesar de que a política tem as suas complicações, os seus reveses, como toda pessoa humana, aquele, para mim, é um espaço dos três poderes, é um espaço sagrado da nossa democracia. E aquilo doeu muito, assim. Doeu muito, eu acho que no coração de todos nós. Porque pátria é pátria, ou seja, é pertencer a algum lugar e você não pode desprezar ou não amar. Eu costumava dizer e digo sempre, pátria amada Brasil. Que eu gosto desse slogan, que está no nosso hino nacional. É impossível amar a pátria sem amar o nosso patrimônio. Pátria e patrimônio possuem a mesma raiz etimológica. Então, estão juntos. Não podem ser dissociados. E faz parte do nosso país, não só o nosso patrimônio material, mas o patrimônio imaterial, simbólico, que representa a conquista da democracia, do qual essa terra de Minas Gerais é fundante na liberdade, no iluminismo do século XVIII, que levou a república, que levou a independência de um país. Então, para nós mineiros, que amamos a liberdade e que somos e temos 62% do patrimônio histórico do país, tombado, é dor. Porque nós somos família, nós somos patrimônio, nós somos pertencimento e amamos a terra. Então, isso é dor. Só dor. O presidente do IFAM diz que algumas obras já estão para restauro, outras já vão começar a ser restauradas em médio e longo prazo, né? Porque questões mesmo até de profissionais especializados e tudo mais. Nós temos, a maior parte do patrimônio do Brasil, nós temos um grupo de especialistas fantásticos, de restauradores, né? De alguma forma, o governo de Minas, a Secretaria de Cultura, já se ofereceu ao IFAM para auxiliar nesse processo, mineiros estarão nesse processo também de restauro? Não, mas você me deu uma ideia muito interessante. Eu vou mandar um ofício para o IFAM colocando os nossos técnicos. Nós temos uma escola de restauração, a FAOP. Isso nós já falamos dentro da Secretaria. Nós ficamos, foi um pouco de zelo, porque o IFAM é um órgão também muito poderoso e que tem uma equipe muito poderosa no sentido de competência, né? E a gente, juro que nós fizemos a revelação, eu falei assim, gente, será que eles vão gostar da gente ajudar? Mas eu vou mandar um ofício, você me instigou e eu me comprometo aqui a oferecer Minas Gerais, a nossa escola, os ossos laboratórios para restaurar. Nós restauramos ano passado os hinos do Brasil, né? Que é do governo federal e eu acho que, assim, podemos contribuir e queremos contribuir. Será uma honra para Minas Gerais poder ajudar a restaurar esse patrimônio, com certeza.